Olá gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, eu sou a Ivone, para você que ainda não conhece o meu trabalho, convido você para se inscrever aqui no nosso canal, dá uma passeada por aqui que a gente tem bastante conteúdo que você vai gostar. Eu amo cultivar e aqui no meu canal eu mostro para vocês as melhores dicas para você ter sucesso em qualquer cultivo, seja hortaliças, seja frutíferas, e o vídeo de hoje é exatamente sobre frutíferas em vaso, gente. E no vídeo anterior que eu mostrei para vocês as minhas frutíferas produzindo no vaso, teve muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo, bastante gente perguntando como fazer para a sua frutífera produzir no vaso. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês 4 dicas essenciais para você ter sucesso e seguir os passos direitinho para ter sucesso no cultivo das frutíferas no vaso. Antes de ir para o vídeo eu vou convidar vocês também para nos seguir lá no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável, eu espero vocês lá também, tá? Lá a gente posta bastante foto, também o pessoal se interage bastante, é bem legal. Depois da vinheta a gente já começa o nosso vídeo. Gente, olha só que lindeza aqui, ó, para já no começo do vídeo inspirar vocês, ó. Olha só, olha o tamanho desse limão, gente. Esse limão aqui é limão tai chi, tá? Aquele quando a gente corta não tem semente. Maravilhoso, gente. Olha só, a primeira dica que eu vou passar para vocês é sobre a escolha do vaso, pessoal. Olha só. Aqui o nosso pezinho de limão está produzindo em um vaso de apenas 35 litros, ó. Então, gente, eu aconselho vocês a cultivar as frutíferas em vaso, em um vaso no mínimo de 35 litros, porque aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, dá certo, tá? Olha o nosso resultado aqui em um vaso de 35 litros. Se você conseguir um vaso maior, digamos aí, de uns 50 litros, o seu resultado, com certeza, vai ser muito melhor do que esse aqui. Mas como a maioria das pessoas que cultiva em vaso é porque não tem espaço, 35 litros também fica excelente. Vamos lá, gente. Agora nós vamos para a nossa segunda dica. A nossa segunda dica é sobre, ó, o substrato, pessoal. Olha só. O substrato aqui, gente, ó, nada mais é do que a terra que essa planta vai se desenvolver e vai dar aqueles lindos frutos que vocês acabaram de ver. Aqui eu faço esse preparo bem caseiro mesmo, um preparo que qualquer pessoa pode fazer. Essa nossa mistura aqui, gente, ó, tem terra, terra de quintal mesmo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a terra vermelha. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Ó, essa terra aqui não dá para ver direito, mas é a terra vermelha, tá, gente? Qualquer terra pode ser cultivada. Então, voltando aqui às medidas. Você vai misturar duas partes de terra e uma parte de esterco bovino. Faz uma mistura ali bastante para ficar bem homogêneo, ó, como essa nossa aqui, ó. Olha que terra mais rica, gente. Olha só isso aqui, cheia de matéria orgânica. Olha isso. E é essa terra aqui que eu planto nesse preparo que eu acabei de passar para vocês, que eu planto as minhas frutíferas em vaso. Então, fica aí para vocês a segunda dica. Mas se você não quer fazer esse preparo, você também pode comprar a terra própria para o plantio. Você chega lá na loja e fala, olha, eu quero uma terra adubada, rica em matéria orgânica, porque eu quero fazer o plantio de frutíferas em vaso. Aí a pessoa lá da loja vai te indicar a melhor terra. Você compra, faz o seu cultivo que também vai dar certo. Gente, olha só. Agora nós vamos para a nossa terceira dica, tá? Atenção nas dicas para vocês terem sucesso também no cultivo de frutíferas em vaso. Essa terceira dica, gente, é a mais importante de todas. Porque a principal pergunta que eu recebi aí, a principal dúvida foi Como que eu faço meu pezinho de limão, meu pezinho de laranja produzir tão pequeno? Gente, olha só. A gente pode conseguir as nossas mudas de duas maneiras. A gente planta a sementinha ou a gente compra as mudas prontas. Quando a gente escolhe plantar a sementinha, a gente tem que respeitar o tempo de cada frutífera para produzir. Por exemplo, um pé de laranja e um pé de limão, leve em média aí de 4 a 5 anos para produzir. Plantado através da semente. Ou seja, você vai ter que plantar ela lá, esperar a natureza, o tempo dela certinho. 4 a 5 anos. Já as mudas que a gente compra, que é aqui o nosso caso, que é essa dica que eu quero que vocês peguem, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção para vocês também terem sucesso aí no cultivo. Essas mudas que a gente compra aqui, gente, vou sentar aqui para me explicar melhor para vocês. Ó, são mudas de enxerto. O que é uma muda de enxerto? Muda de enxerto é quando a gente compra uma planta que praticamente ela é um galinho de uma planta mãe. Esse galinho já vai vir produzindo porque a sua planta mãe também já produzia. Eles pegam esse galinho e enxerto aqui, ó, num tronquinho de qualquer cítrica que você tiver. Tá vendo aqui, ó? Foi feito o enxerto, ó. Aqui tem uma marquinha. Essa galha aqui que está subindo aqui, ó, que é o nosso pezinho de laranja, é um galinho que foi tirado da planta mãe. Esse galinho foi retirado da planta mãe que já estava produzindo, como eu falei para vocês. Ou seja, ele vai produzir precocemente. Como a mãe dele já produzia, ele é um galinho tirado de lá, vai produzir mais rápido. Quando a gente compra mudas enxertadas, as minhas aqui levou um ano para produzir. Olha só, de quatro ou cinco anos para um ano tem muita diferença. Então, essa é a principal dica que eu deixo para vocês. Sempre comprar mudas de qualidade, tá, gente? E quando vocês forem comprar, procure sempre comprar mudas de qualidade, de um fornecedor confiável. E sempre tire as suas dúvidas lá. É muda de enxerto? Eu preciso de muda de enxerto, que é para produzir no vaso. Com essa dica aí, você vai adiantar, ó, quatro, três anos aí no cultivo de vocês. Se você seguir essa dica que eu passei para vocês de comprar de um fornecedor confiável, gente, olha só. Um ano, gente, ó. Olha só, um ano já está aqui carregado de limão. Eu contei, pessoal, aqui tem doze limões, bem grandão já, ó. E tem uns pequenininhos também vindo aqui, ó. É muito satisfatório. E se você conseguir um fornecedor confiável aí, vai ter dica que você chega lá, já tem uma muda que está lá que demorou de vender, você já pode comprar mudas que já vem com florzinha, com limãozinha, com a manga, com a frutífera lá que você escolher. Então, para mim, essa dica é a mais importante de todas. Olha só, gente, aqui o nosso arassá, que também está no vaso, está no fim da sua produção. Olha o vasinho que ele está, ó. 35 litros também. Ele carregou, eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior, que eu mostrei as minhas frutíferas. E olha só aqui, gente, ó, o nosso pezinho de cajamanga. Olha esse fruto, gente. Também está produzindo aqui, para vocês terem uma ideia, ó, no vaso de 35 litros, gente, ó. E olha só aqui, ó, já está vindo mais frutinhos aqui, ó, um caixinho de flor do cajamanga, ó. Esse cajamanga aqui está produzindo sem parar, gente. Desde quando começou a frutificar, aqui já tinha um cacho, ó, que já colhi, ó. Já colhi dois cachos bem grandes aqui de cajamanga. Agora tem esses e também já está vindo mais florzinha. Se você regar direto, eu acho que ele vai continuar vindo fruto aqui. Vamos aguardar para a gente ver. Gente, vamos lá para a nossa quarta dica de hoje. A quarta dica de hoje é sobre a rega. Olha só para vocês verem, ó. Como aqui os nossos, como aqui as nossas frutíferas estão plantadas em um espaço de terra pequeno, essa água que a gente vai regar aqui, ela vai ser absorvida muito mais rápido. Então, gente, não deixa de regar nem um só dia, tá, pessoal? Principalmente se a sua planta estiver vindo florzinha. Se você deixar de regar, aquelas florzinhas vão acontecer o quê? Uma borta. Elas vão fechar e vão cair, vão secar e vão cair. Então, é muito importante, ó, a gente vir, ó, e regar abundantemente as nossas frutíferas no vaso. Porque, como eu disse, o espaço é pequeno. O sol quente, como está agora, ajuda também essa água a evaporar. Então, rega abundantemente, até você ver que vai vazar lá no fundo. Já eu mostro para vocês, tá? Ó, aqui eu estou regando o nosso pésimo de mirtilo. Plantei milho aqui também, ó, milho crioulo. Então, pessoal, vamos regar bastante aqui, ó. Eu quero deixar essa dica para vocês, tá? Frutas pequenas também, como mirtilo. É, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os morangos, ó. Olha só, está cheio de pé de morango aqui, ó. Também dá para cultivar super bem nos vasos, ó. Olha esse cacho de morango que está vindo aqui, gente, ó. Deixa eu apertar um pouquinho para vocês verem, ó. Olha esse cacho de morango, gente. E como eu já disse aí nos vídeos anteriores, eu vou encher essa bancadona aqui cheinha de morango e depois eu mostro para vocês, tá? Outra frutinha também que dá para vocês cultivar no vaso que produz absurdamente, ó. Vem cá ver. Olha aqui, gente, ó. Fisales, pessoal, ó. Está lotado. Esse fisales aqui, inclusive, ó, está plantado, gente, ó, num vaso de 20 litros. Está vendo? Ó, 20 litros. Olha o tamanhão dele, gente. Olha o tamanhão desse pé de fisales. Está lotado de frutinha, pessoal, ó. Então, a dica para vocês também é dar para cultivar frutinhas menores como mistilo, morango, fisales, em vasos também que vocês vão formar um palmazinho aí maravilhoso. Outra frutífera que a gente tem aqui, ó, inclusive essa frutífera aqui é a ciriguela, para quem não conhece, é uma frutinha, deixa eu tirar para vocês, ó. Vamos aqui, ó. Essa daqui está quase madura. Essa aqui eu trouxe lá da Bahia, tá? E esse pé de ciriguela aqui, gente, ele fica gigantesco. Mas olha só, está produzindo num vaso também. Ele vai limitar o tamanho dele porque está plantado num vaso também de 35 litros, tá bom? Para inspirar vocês. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo, onde eu mostrei para vocês todas as nossas frutíferas aqui no vaso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar lá e acompanhar, tá bom? Então, pessoal, essas foram as nossas dicas de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse resultado aqui tenha inspirado vocês a também cultivar no vaso. Se você ainda não deixou seu like, vou pedir para você deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. e eu vou ficando por aqui, gente. O Enoque está aqui já. Olha lá. Oi, Enoque. Oi, mãe. Oi. Olha, pessoal. Chegou bem no finalzinho. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto